Olha, 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 olha... Sujeito é tão bonito! Não, 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 não vai bater! Vai dar merda, vai dar merda! Valiza, é valiza! Ele anda confia nessa, velho. Não sei porque é isso. Não, piloto! Não, porque você quer fazer valiza aqui, Jägaré? Você vai sair pra direita. Vou ficar na bonita, cara. Eu vou guiando, eu vou guiando. Não, não, vem pra esquerda aqui, vai pra esquerda aqui. Vou guiar o comboio aqui Dava pra ir pela esquerda O cara que tá guiando já tá guiando certinho então Já começou entrando aqui Dá pra vir por aqui, o certo é por aqui Ah não, é que eu sou outras regras Eu vou aproveitar meus últimos dias Não, não, o cara que botou isso aqui O certo é por aqui, você sai de frente Olha, quase bateu velho Não, tá longe Eu preciso tirar meu ônibus daqui Vou seguir e vou esperar você sair daqui Você tem que passar ali né Imagina os três na vida real dirigindo ônibus Que merda que não ia dar Ô carai Boa, o cara tá Acelerou por tudo velho Piloto, piloto, piloto Agora é racha de fusão Bora Primeira pessoa, vocês estão Eu tô louco Primeira pessoa com esse negócio gigante aqui Cara é melhor a primeira pessoa Lá na rodovia eu vou de primeira pessoa Tinha um carro aqui, nem vi Tinha um carro ali cara Não vi não Mas é bacana a primeira pessoa mesmo Dá uma experiência Aí ó, olha a primeira pessoa derrubando Derrubando coisa Não é legal não velho, não é legal não Deixa em terceira Eu tô na quinta pessoa aqui velho Que fina rapaz Esse pilar aqui quase derrubando Polícia, venda, para de chorar rapaz Você já é marmanjo Revida Você pode dar soco Chama a polícia que te bateram Chama sua mãe Meu trajeto Meu trajeto A velocidade máxima é 220 Não sei se você tem Eita porra, pra você passar o sinal vermelho na contramor não Tô saindo aqui Tô saindo aqui Não, se eu não saiba é o pior O pior é que eu não posso ter passagem Eles perguntaram três vezes se eu tinha passagem da polícia Ou se tinha sido parado Eu falei não, aqui é lindo Eu paro em todo farol, respeito tudo Saldinho As vezes eu faço a curva de ônibus As vezes eu faço a curva de ônibus Com freio de mão puxada Mas de resto tá tudo certo Eu sou Tielo Delicia Mas pode chamar de cachorro Eu sou Tielo Delicia Até porque se chamar de Tielo Delicia Fica meio estranho mesmo Você vai ver A hora que chegar numa Sei lá, fábrica Que merda é aquela Se não entrar um por vez A gente não sai dela nunca mais Aquele lugarzinho mais chato Nossa, eu bati O ônibus pra todo mundo é lado Fui arranhando Que nem Need for Speed Você vai batendo na parede pra fazer as curvas Tô levando aqui a calcinha preta Pra tocar lá na Cara, aconteceu uma parada nessa parte aqui Eu subi nesse morrinho Esse morrinho Tipo ver um a um Acho que teria gavião, uma gaivota Sei lá, batendo no vidro Uma viagem toda no vidro Batendo no bico dele morto na janela Eu morri dentro do ônibus Nossa senhora O que é isso aqui O caminhão deixou a carga O caminhão deixou a carga aqui Fui agora Nossa, vai explodir Sai Eu não tô vendo Eu vou enganchar aqui no meu ônibus Aí ninguém fica sem combustível Ele sumiu Nossa, a carga tá lá do caminhão De novo Apareceu um Um caminhão tanque de combustível da BR Tá ligado? Parado Dropado na rodovia Aquele lá era player mesmo Caminhão assim é player É a hacker Vai play O cara né Os porcos de preto estão aqui Estão me batendo no bar do piloto Os caras estão fazendo umas gangues Um de head do servidor O cara é meu saco de pancada ali É aqui? É aqui já rapaz Essa porra não mostra o nick Você nem sabe quem te bateu Tá me ouvindo? Sim Cresceu tudo aqui Caiu aí também ou não? Aqui não Eu vou pegar a moto E eu vou escoltar vocês de moto Pra dar um rolê Aí sim Vai fechando as ruas Pra ficar tudo mais rápido É tipo Parando o trânsito pra vocês passarem Tá ligado? Um abatedor É, inventa o nome de uma banda aí Vamos levar Uma hora depois Nossa, a morre tá pelada Eu não sei andar até nessa cidade velho Tá feliz aqui Eu creio que a gente vai terminar isso aqui não Vai quebrar o motor antes Quanto você vai na cidade da cidade? É 60 ou 70? 70 né? Acidei por várias Você passou direto, tinha que entrar aqui É? Dá pra entrar por aqui Ah tá, dá uma puta volta Então eu volto Então eu volto aqui Espera, espera tio, freio aí, freio aí O cara rodo O cara rodo O cara rodo Tentativa de assalto Tentativa de assalto Me revidei Me revidei Me revidei Ele quitou Ele tava falando Mano, tá falando tudo certinho Indivíduo armado Em tal lugar Indivíduo quitou Aí não é vida real Não mano Um recurso aí que a vida real não tem Quitar Nunca ainda Não é vida Mano, vou pedir aí a ajuda aqui Algum Uber Táxi Charrete Quebra as coisas não Tá quebrando tudo ali Ó, vou pedir um mototaxi pro Scorpion O menino que apanhou aqui tá falando Esperando a noite Opa, opa Eita Ah, só foi por pouco Caralho, que labirinto desgraçado, rapaz Vindo da prisão, ela Estava na escadereira aqui Ah, você tá com 1.200 ali já Já tava com 1.200 Estou com 2.200 Caralho, já era os vidros do lado Sim, velho Ah, e eu fico perdido Do poço vermelhinho Do lado do amarelinho Do azulzinho Ah, que lugar ruim, velho Ruim? Eu não sei como é que eu vou sair daqui agora Calma aí É um burrão, hein? Acho que vai piorar Acho que não, hein Eu sou tão inteligente Eu sou tão inteligente Que eu mandei o cara me buscar na força de gasolina Que fica muito do lado da garagem Cuidado, cara Que pariu? Pô, cara, tá aberto aqui, ó Valeu, valor Porra, fudeu aqui, cara Será? Vem um pouquinho pra frente Pra trás, um pouquinho pra frente Um pouquinho pra trás Exterça tudo aí da ré De novo, de novo De novo Se lê no chat Eu falei pro cara que não precisava me buscar Ele falou, não tem essa, o senhor contratou o seu serviço Aí ele falou pra galera, eu preciso de um taxi Certeza que ele espatifou com a moto no meio do caminho É Porra, fudeu, velho Agora eu vou mandar a moto pra que serve Dá pra sair aí Se for de ré, hein Tenta sair de ré Não tem como, cara Tô tentando Pera aí Agora travou de vez aqui Dá ré, dá ré Nossa, ferrou Não anda mais Não anda mais Quebrou o motor Quebrou o motor Putz Não sai do lugar Já era, caiu no motor Deixa eu ver se conseguiu entrar nessa porra aí Mas ele tá mandando apertar F3 pra chamar o mecânico, é isso? Ou não? Aham, tá E se eu for agora pra cidade pegar o trampo de mecânico? Acho que não tá funcionando Aperta M aí e tenta abrir a porta Aperta M e acho que é a terceira opção Ae, porra Falei que tinha como, cara Entrou, rapaz Ae, vai embora aí Só não tem como sentar Mas eu vou a pé, velho Vou em pé aqui Aham Tô dentro do ônz Aqui em pé, cara Pra mim está no teto Nossa Que bugada, rapaz A porta aberta A polícia pegava agora Travou ali Não fechava mais Pronto, sentado essa porra aqui Olha lá No corredorzinho Descundido aí, velho Fechou ali, cara Fechei Mano, essa XT é muito rápida, velho É, muito rápida Caralho Caralho, o que está fazendo, velho O cara jogou o carro em cima É que tem que reduzir aqui Moça Que isso? Sai como? O gumbuzão aqui Consegue andar não? Pulei Consigo Travou como se tivesse latido na parede Não tinha nada na frente Olha um viado Olhei pro lado aí A cheira no chulé aí Olha um viado Ai caralho, fui olhar Ai Tem só uma reladinha Caralho, eu vou cair daqui, velho Você não fechou a porta Tá aberto aí, você caiu? Eu vou cair aqui, caralho Na verdade eu perdi a porta Ela já sumiu Peraí que eu preciso entrar aqui, né É aqui do lado, só parar Porra, precisa entrar aqui não, velho Só parar ali do lado Na estrada mesmo? É Caralho, esse aqui é um ônibus ainda, velho Tem nem cara mais de ônibus Acho que estragou, velho É, acho que já era Acho que estragou, cara Morreu Eu falei que não ia terminar? Nossa, tô no meio do mato Peraí Caralho, quebrou o ônibus todo, velho Deixar ele aí, né Deixa ele aí, né Tchau 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 Tchau